Melhorar a capacitação do administrador municipal, reduzindo erros na gestão dos recursos públicos e falhas na prestação de contas. Com esse objetivo, o TCE criou o programa de capacitação do jurisdicionado à distância, do local onde se encontram. Prefeitos, secretários municipais e presidentes de câmara, por exemplo, terão acesso por computador a conteúdos específicos voltados à administração pública. Além das várias formas de ensino à distância, nós vamos dar uma ênfase especial ao presencial conectado. O presencial conectado é aquele curso em que os instrutores estarão em uma sala aqui no Tribunal de Contas e os alunos, os participantes, estarão reunidos em várias salas, que nós seremos chamadas de telesalas, nos municípios que serão aderentes ao nosso convênio, em princípio nas sedes das microregiões e depois em todo o território paranaense. As dúvidas, às vezes, eventuais que surgirem nesses cursos serão respondidas através de chats, através de telefone ou de e-mail. Uma equipe de especialistas estará à disposição aqui no Tribunal, no mesmo momento do curso, para responder as diversas questões. Os cursos estarão disponíveis por banda larga no site do Tribunal na internet. Serão transmitidos assuntos como a alimentação dos sistemas de informação e análise de contas, e a correta realização de licitações, contratos, atos de pessoal e obras públicas. Datas, horários e inscrições para os cursos à distância também estarão disponíveis no site. Omar Nasser, para o Minuto TCE. Música Música Música